Olha o CarnaLog aí gente! Beleza! CarnaLog Litoral é carnaval total! Buscando o bicampeonato, a Beija-Flor foi buscar um dos grandes coreógrafos de comissão de frente do Carnaval do Rio de Janeiro, o premiadíssimo Fábio. Fábio, como é que é chegar na Beija-Flor e a expectativa para esse carnaval? Chegar na Beija-Flor é impactante em todos os sentidos. A estrutura, a família, a mistura de carinho com profissionalismo é um lugar perfeito para se trabalhar. Eu estou me sentindo à vontade, estou me sentindo realmente num lugar onde eu tenho condição de tentar levar todos os meus sonhos para ajudar a escola a conquistar mais um dos seus brilhos. Espero estar contribuindo para isso, porque realmente é um lugar muito especial. Nesse ensaio técnico dá para botar um pouquinho do que vocês vão trazer na avenida ou é só... A gente já fez uma parte bem técnica de estudo do sambódromo e nós vamos puxar a galera para cantar esse samba que eu acho belíssimo. Então a comissão vem de mestre de cerimônias mesmo, de verdade. O nosso ensaio hoje não é artístico, é técnico, porque as surpresas são muito grandes que vêm por aí. E o que representa no enredo da comissão de frente da Beija-Flor? Surpresa, mas tem a ver com uma grande homenagem ao povo de São Luís e de toda a terra amaranhense. Tá certo? Boa sorte ao Fábio Melo, que é um dos grandes coreógrafos do Carnaval do Rio de Janeiro e esse ano vem firme e forte para buscar o bicampeonato pela Beija-Flor de Nilópolis. Carnalogue Litoral é Carnaval Total! Olha o Carnaval logo aí, gente! Beleza!